Olá pessoal, Fernandinho do Acordeon passando aqui mais uma vez pela ferro e sanfona acordeon hoje trazendo aquele instrumento que a galera estava pedindo um instrumento mais em conta, um instrumento com preço acessível entrou pra gente aqui essa escandale 80 baixos ela é terça e quinta nos baixos, né? Vou fazer aqui já pra vocês apresentando os baixos o grave o agudo muito boa de timbre afinação ok, tá? pressão de folha, deixa eu fechar pressão de folha também muito boa percalinazinha novinha, novinha, tá? eu mandei trocar, coloquei percalinazinha nova ok, os abafadores funcionando bonitinho ela tem sete registros aqui e repete dois então ela dá cinco timbres aqui no teclado tecladinho 100% não tem nada pra fazer, tá bom? já tá com protetorzinho de folha aqui atrás italiana legítima italiana, tá? por dentro ela tá mais nova do que por fora pra vocês terem uma ideia como esse instrumentinho tá bom, tá? vou passar os timbres aqui do teclado rapidamente só pra vocês conhecerem, tá? esse aqui é o... o clarinete dela, né? bar som bandoneon o master o violino muito boa e aqui já vai repetir o clarinete novamente e o bar som ok? comecei tocando então é isso pessoal os contatos está na descrição do vídeo contatos pra você ter mais informação os valores também está na descrição do vídeo então você vai aí abaixo na descrição também tem o link da nossa loja é só você clicar no link você vai ser direcionado tem o nosso link do meu whatsapp, tá? então você compra essa sanfona ela vai com a caixinha de transporte tá com protetorzinho de folha deixa eu fechar ela aqui pra vocês dão uma olhada olha só que legal olha aí protetorzinho de folha aqui atrás bonitinho não sei se dá pra ver no vídeo não sei se dá pra ver no vídeo mas aqui ela tem a etiquetinha da Itália né? muito bem conservada aqui atrás também também, tá vendo? bem bacana, tá? correias novas, tá? fazenda de correias novas então é um instrumento você que está querendo começar não quer gastar muito quer um instrumentinho bom aqui está o seu instrumento tá bom? é só ligar pra gente aí que entregamos para todo o Brasil qualquer lugar do Brasil aí você pode estar comprando e mandamos pra você, tá? vou tocar só mais uma musicazinha no Master aqui pra vocês ouvirem o timbre dela vou tocar o que? Asa Branca tá o Master aqui do baixo também e o Master no violino dela então é isso tá muito legal por aqui estou aguardando o seu contato mais informações fotos dela tá aí no perfil do nosso Instagram tá bom? então é só ligar aqui e comprar essa gaitinha maravilhosa pra você começar o foliozinho dela é vermelho por dentro tá bom? um forte abraço estou aguardando vocês por aqui na Ferri Sanfora Acordeon um abraço desse amigo de vocês Fernandinho do Acordeon